A grande novidade do futebol foi a vitória do Londrina no campeonato paranaense, time que suou a camisa para conquistar o título. Foram dois jogos contra o Maringá, que não deu moleza. Uma final emocionante. Foram nos pênaltis que o Londrina levou o troféu pra casa. A cobrança para a equipe do Maringá bateu pra fora! O Londrina é o campeão paranaense de 2014. Cristiano bateu pra fora e nos pênaltis o Londrina venceu. Parabéns ao Londrina, o grande campeão da temporada 2014. Fazia mais de 16 anos que o time não era campeão paranaense. E uma grande curiosidade por trás de tudo isso é que o técnico do Londrina, o Claudio Tencate, não é uma figura estranha pra nós. Ele já foi treinador do nosso Leão do Vale e infelizmente foi parar na segunda divisão. Tencate, como é conhecido, é cianortense e sua carreira começou aqui. Então comecei com escolinha, no colégio e posteriormente na cidade, fui fazer educação física. Então ingressei na caveira do treinador. Então foi já os primeiros passos que eu dei com relação ao futebol como treinador de jogos escolares. Desde os 10 anos de idade, Tencate já tinha vontade de ser jogador de futebol. E queria ser um jogador de bola, né? Mas de tudo que aconteceu dele não poder seguir essa carreira, ele seguiu a outra carreira, né? Eu que estava fazendo, né? O que o impediu foi porque ele machucou a perna, né? E eu tenho muito orgulho que graças a Deus ele está se saindo bem, né? Sempre jogava junto, as peladas, né? Nos campinhos. E ali um tomava conta do outro, né? Mas eu tomava conta dele, porque ele era mais novo, né? Mas a gente sempre estava jogando junto, né? E sempre estava ali brincando, as brincadeiras. Ele começou a formar, ele começou a gostar do futebol e foi tocando, tocando, né? Com a missão de tirar o Londrina da segunda divisão, Cláudio foi eleito o melhor técnico do Paraná no ano de 2013 e fez do Londrina campeão paranaense. O empenho dos jogadores foi fundamental para esse levante do time, fruto de muito trabalho. O apoio da família tem um papel muito importante, é claro. Então tem esse apoio de família para se sustentar, manter você numa linha de trabalho, estar apegado com Deus. Isso faz a diferença no trabalho, né? Principalmente com todo o trabalho que é organizado, né? O apoio da minha família foi fundamental, porque acho que é a estrutura de um ser humano, né? Você ter a família e os amigos próximos, que eu te fortaleço. Casado, pai de dois filhos, Tencate conta com o apoio e a torcida de sua esposa Elisângela. E que torcida! Hoje a família do técnico mora aqui em Cianorte, inclusive sua esposa e seus dois filhos, Francesca e Pedro. Toda semana o Paizão Coruja está por aqui. Antes de encerrar a entrevista, Tencate diz quais são os planos futuros para Londrina. Não há dúvida que o objetivo maior meu, pessoalmente, é atingir esse ano aí um acesso à Série B ou à Série A pelo treinador, né? Então a gente almeja isso através dos resultados que estamos conquistando, acho que o trabalho está sendo visto. Então eu estou, assim, na esperança que apareça uma proposta. Cláudio Aparecido Tencate é gente de bem com a vida. Desejamos uma vida cheia de saúde, conquistas e muitos títulos. Te amo, papai. Estou torcendo por você.